Música Eles fizeram uma lei de anistia na tentativa de perdoar os torturadores a tais crimes conexos. Estrupo não é crime político, estrupo é crime comum. Com assassinato, prisão ilegal, tudo isso, a população precisa saber e conhecer os seus heróis, conhecer os seus mártires que estão sepultados onde que ninguém sabe. As famílias têm o direito cristão ou qualquer filiação religiosa que elas tenham, elas têm o direito de enterrar os seus mortos. Isso é uma das cobranças maiores de nós, os sobreviventes e os familiares de mortos e desaparecidos políticos.